E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês, o Auro. Pessoal, estamos aqui de novo com o Made of Scare, jogo de terror. Então pessoal, lembrando, espere da meia-noite, use headset, apague a luz, entre no clima e vem comigo. Estamos aonde paramos então, o Made of Scare. Então vamos prosseguir aqui. Vamos ver o que vai dar. Lembrando pessoal, se vocês estão gostando do conteúdo da série, dê aquela força, se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, ajuda muito o crescimento do canal, tá bom pessoal? E assim eu fico sabendo se vocês querem que eu traga mais jogos no mesmo estilo, jogos de terror, qual é o próximo jogo que vocês querem que eu traga, se seja estilo diferente, o mesmo estilo, aí vocês decidem, tá? Então não deixem de comentar, ajuda muito o canal, beleza? É, lá vamos, nossa... Seus inimigos esconderão você pelo barulho... Fique em silêncio, encontrarão você pelo barulho, né? Fique em silêncio. Bom... Onde nós estamos... Onde nós estamos... Tá, aqui é um puzzle, né? Não sei se eu estou entendendo. Eu consigo abrir, trancos da mão. E vou dar mais uma olhadinha. E aí... 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 Bom... Aqui parece que é uma sala de seio, né? Pra já ter você a porta verde... E acertei na mosca. Vamos aproveitar já salvar, né, pessoal? E aí... E aí... Aí... E aí... That this might work? That I can stop my father? One misstep, one false note on my part would be catastrophic. What such a mistake might unlock could be far worse than the siren's enchantments. But what choice do I have? I cannot turn my back on others or allow him to succeed. Without some form of counter, all of us, and many more, We'll be lost. 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 Beleza. Pra cá não tem mais nada. Temperatures da província. É, vamos então. Continuando. Não tem a chave da caveira. Registro de diário, quem quiser pode estar lendo, pessoal, tá? Ah, meu Deus. O que que aconteceu? Será que a gente fez alguma coisa errada? Será que a gente fez alguma coisa errada? Será que a gente fez alguma coisa errada? Ou será que é uma cutscene, né? A gente tinha que fazer isso. O que que será que aconteceu? Ainda bem que a gente salvou. Tá muito misterioso. Nosso personagem viveu alguma coisa que tu tá bem com ele. Ainda bem que a gente salvou. Ainda bem que a gente salvou. Tá, vamos esperar Loguinho Tá, a gente morreu A gente fez alguma coisa errada A gente fez alguma coisa errada Tô tentando Tentar entender O que que tá acontecendo ali Eu vou ler aquela carta Pra às vezes ela ter alguma informação Por quê? Deixa eu ver essa carta aqui Ah, pensa que aquela carta Eu quero ir no mesmo caminho Minha esperança é estar tudo Tá Thomas, você pode me ouvir? Você tem que ficar tranquilo Quando o padre não vai Ah, entendi Entendi Enquanto ele tá tocando piano Eu posso andar A hora que ele para eu não posso Tchau 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 Ok, uma cinta aqui vai demorar. Não tem... Olha só, enquanto ele tá tocando, a gente pode andar, a hora que ele fala a gente tem que parar. E a gente tá conseguindo. E aí? 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 a chave da caveirinha. Ok. Aqui é onde a gente tá. Beleza? Passando aqui. Que é normal. Faltando um. Faltando um. Faltando um. Pra gente conseguir. Diário. Pessoal, quem quiser ler pode estar pausando, tá? Tá instalando. Vou pegar esse aqui. E vou prosseguir. Como que eu faço pra abrir esse aqui, ó. Tá, vamos ver se eu consigo descobrir. Ok. Aqui é o lugar que eu não tinha vindo ainda. Então eu posso abrir aqui. Beleza. Bom, aqui então são lugares que eu consigo explorar o outro lugar de passagem. Eu coloco, pego essa. Abro aqui em cima. Tô deixando abrir. Ah, aqui deve ser... não deve ter passagem mesmo. Então vamos prosseguindo. Bom, eu vou virar aqui, vou até o final. Aqui que a gente encontra. Nada. Olha. Esse aqui pode ir até alguma coisa. Então voltamos. Beleza. Aqui eu sei onde a gente vai... Estamos indo, né? Nossa linha de save. Mas eu quero ver outra coisa. É isso, por fracas. Por fracas. O que é que a gente encontra aqui, ó. Nada. E se a gente for nessa canta, a gente vai lá no volo, né? Bem na entradinha do hotel. Beleza. Eu vou voltar só pra salvar. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou por aqui, eu vou salvar em outubro. Ó, tá faltando um... um daqueles riscos lá. É o que tá lá na torre. É o que tá faltando. Eu vou salvar, porque a gente consegue... Porque a gente consegue, né, prograde. Vou salvar aqui, fecha. Eu só vou fazer o seguinte, já tá dando nosso tempo, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostando da série, não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, deixar o seu joinha, comentar, é muito importante, tá certo? Vou ficando por aqui, tudo de novo, sempre valeu, falou e fui!